O Sistema de Alta Performance de Estabilidade, HPSC Palfinger, é um sistema de segurança para monitorar a estabilidade de um veículo com um guindaste. Guindastes com sistemas HPSC também podem ser utilizados com segurança, quando não estão usando o total ou parcialmente os estabilizadores. Geralmente, a capacidade máxima de elevação de um guindaste só está disponível quando o guindaste e o veículo estiverem devidamente e totalmente suportados pelos braços estabilizadores. Se esse não for o caso, HPSC reconhece com a ajuda de sensores eletrônicos a posição atual de estabilização. E mostra durante o ajuste do guindaste no visor do Paltronic 50. Ou no Sistema de Controle do Paltronic 150. Durante a operação do guindaste, Paltronic calcula uma curva de capacidade de elevação adequada para a posição atual de estabilização. E limita o poder de elevação correspondente do guindaste. Se o limite de estabilidade é atingido, o Sistema de Controle do Guindaste mostra estabilidade em sobrecarga. No Sistema Paltronic 50, isso é indicado pelo piscar de um diodo para a sobrecarga na limitada área de trabalho. No Paltronic 150, a mensagem de erro, OVL Stab, é mostrada no visor. Nessa situação, somente as funções que aumentam a estabilidade do veículo estarão disponíveis. Para garantir um alto desempenho do guindaste em situações com guindaste, com os braços estabilizadores não totalmente abertos, o operador deve se lembrar de três regras importantes. Em primeiro lugar, a capacidade de elevação é sempre maior se todos os estabilizadores disponíveis são utilizados para apoiar o veículo. Em segundo lugar, especialmente exigida no lado de trabalho de caminhão, os braços estabilizadores devem ser estendidos tanto quanto possível, mesmo que para isso seja necessário estacionar o caminhão um pouco mais longe da carga. E em terceiro lugar, é sempre uma vantagem em caminhões com estabilizadores adicionais também utilizar estes estabilizadores. A lógica exata e as possibilidades decorrentes do sistema HPSC também dependeram da situação de instalação, bem como sobre a disponibilidade eventual de funções adicionais. É, portanto, de responsabilidade do instalador explicar o sistema em detalhes para o cliente durante a entrega técnica da máquina.